Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson. Seja bem-vindo a mais uma oração. Oração da noite para você. Deus vai acalmar a tempestade em sua vida. Todas as pelejas, todas as afrontas, todos os levantes que você anda sofrendo em sua vida. O Senhor Jesus vai acalmar todo mal, toda seta, dado, inflamado pelo inferno, pelo inimigo que está se levantando contra a sua vida. Vai cair por terra, no poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Jesus, Ele vai trazer a calmaria, a paz para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento. Jesus, Ele vai tirar todo mal que tem te assolado. Tudo que tem se levantado contra você, contra a sua vida, contra a sua família, as suas finanças vão cair por terra. Vai sair da sua vida, no poder e autoridade, do nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação, que se encontra em Mateus capítulo de número 14, a partir do versículo de número 24, que diz assim, E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo, Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, Vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo, Jesus, estendendo a mão, segurou-o, e disse-lhe, Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém e amém. Nós vemos aqui uma passagem, Que o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, andou sobre o mar. E os seus discípulos, estava sobre o barco, E aquele barco, estava enfrentando um vento forte. Uma tempestade. E ali, eles remando, apavorado, contra o vento, Que batia e jogava eles para longe. E ali, eles não conseguiam ter o controle daquele barco. O Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Quando terminou de fazer a obra do Pai, Começou a olhar aquele barco, Se distanciando da margem do mar. Ele entrou na água, E começou a andar sobre as águas. E quando ele estava ali próximo ao barco, Os seus discípulos o avistaram sobre o mar. E ali, eles sentiram medo. Ali, eles pensaram que era um fantasma. E começaram a gritar apavorados. E Pedro, olhando, perguntou se era o Senhor. Se fosse o Senhor, Jesus, Que dissesse para ele, Entrar sobre as águas e andar sobre elas. E o Senhor, Jesus falou, Vem. E Pedro entrou sobre as águas. E começou a andar sobre elas. Mas quando ele sentiu o vento, Quando ele sentiu e começou a olhar os problemas ao seu redor, Então, ele tirou os olhos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali, ele começou a afundar no mar. E o Senhor Jesus estendeu as suas mãos. E puxou ele para cima. E disse, Homem de pequena fé. Nós vemos uma passagem maravilhosa. O Senhor Jesus entrou naquele barco. E os ventos se acalmaram. A tempestade cessou naquele mesmo instante. O que nós aprendemos nesta passagem bíblica? O que nós podemos tomar para as nossas vidas nesta passagem bíblica? Que nós não temos que olhar os problemas, As dificuldades que nós passamos ou nós temos nesta terra. Nós temos que olhar para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para ele trabalhar sobre as nossas vidas. Prestamos bem atenção. Pedro, quando ele sentiu o vento, ele começou a afundar. Ele começou a perder a sua fé. E assim é conosco também. Quando nós tiramos os olhos do Senhor Jesus, A nossa vida começa a afundar. Nós começamos a perder a fé. Nós temos que olhar para o Senhor Jesus. Nós não temos que olhar as dificuldades. Nós não temos que olhar a tempestade. Nós não temos que olhar o vento contrário que nós passamos em nossas vidas. Nós temos que olhar para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que pode resolver a nossa vida, os nossos problemas. Pode fazer um milagre sobre nós. Outra coisa que nós aprendemos. Quando o Senhor Jesus está no barco de nossas vidas, Tudo se acalma. O vento se cessou. A tempestade parou na vida dos discípulos. E quando nós temos o Senhor Jesus sobre a nossa vida, Sobre o nosso barco, Tudo vai cessar. Tudo vai se acalmar em nossas vidas. A importância de você ter fé, A importância de você acreditar no milagre de Deus, Em sua vida, Nesta noite, Neste momento, É fundamental para a sua vida. Para Deus trabalhar sobre a tua vida, E fazer o milagre, Fazer as coisas mudar. Você tem que ter fé e olhar para Deus, Não para as suas dificuldades. Não ficar olhando o tamanho do problema. Não ficar focando nas coisas desta terra, deste mundo. O Senhor Jesus, Ele andou sobre as águas. E Pedro também, Quando esteve olhando para Ele. Quando Pedro tirou os olhos do Senhor, E sentiu o vento contrário, Viu a tempestade, Ele começou a afundar. Não foque no seu problema. Não foque nas tempestades de sua vida. Foque os seus olhos em Deus. Olhe para Jesus. Olhe para aquela cruz. Olhe para o que Ele fez, Para a tua vida melhorar. Em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários, O seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui no canal, Se inscreva, Ative o sino de notificações, Para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei, Para nos ajudar aqui no Youtube. Se você puder, Coloque as mãos sobre o teu coração, Feche os teus olhos, E fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, Em nome do teu Filho, Amado Jesus Cristo, Eu, juntamente com esta pessoa, Entramos Deus em tua santíssima presença, Pai, esta pessoa, Deus que tem enfrentado tempestades em sua vida, Esta pessoa, Deus que tem sofrido em sua família, Esta pessoa, Pai, Que tem uma tempestade em suas finanças, Esta pessoa, Deus que precisa do milagre, De uma cura em sua vida, Pai, Que o Senhor vai passando, Deus, Com teu poder, Com tu unção, Vai tirando, Deus, Todo mal, Sobre a vida desta pessoa, Pai, Que o Senhor, Deus, Faça a restauração completa, Sobre a vida desta pessoa, Como o Senhor, Foi na vida, Dos discípulos, Naquele barco, Naquela tempestade, Que o Senhor, Deus, Seja na vida, Deste irmão, Desta irmã, Em nome, Do Senhor, Jesus, Toda tempestade, Todo mal, Todo levante, Toda afronta, Do diabo, Sobre a vida, Desta pessoa, Eu repreendo agora, Vai saindo, Vai batendo em retirada, Vai caindo por terra agora, Toda obra do inimigo, Todo mal que tem segurado, A vida, O ministério desta pessoa, Vai saindo agora, Vai batendo em retirada agora, Você que tem fechado as portas, Você que tem segurado as finanças, Você que tem colocado tempestade, Sobre a vida financeira, Desta pessoa, Vai saindo agora, Eu te repreendo agora, Sai, Em nome, Do Senhor, Jesus, Pai, Vai trabalhando poderosamente, Na vida desta pessoa, Que tem passado tempestades, Em sua saúde, Esta pessoa, Deus, Que está doente, Esta pessoa, Deus, Que precisa de uma cura, Pai, Vai passando sobre o corpo, Vai passando sobre a vida desta pessoa, Vai curando, Deus, A costa, A coluna, Vai curando, Deus, A mente desta pessoa, Vai passando, Deus, Sobre esta ferida, Sobre este caroço, Eu repreendo todo o mal, Toda doença, Toda doença espiritual, Toda doença, Enviada sobre a vida desta pessoa, Vai saindo agora, Você que tem causado dor, Você, Doença, Que tem causado mal estar, Sobre a vida desta pessoa, Eu te repreendo, Agora, Sai, Vai embora, Em nome, Do Senhor, Jesus, Pai, Que o Senhor, Decalmaria, Sobre a família, Desta pessoa, Que o Senhor, Deus, Acalme a tempestade, Na vida, Deste casal, Que o Senhor, Deus, Comece a trabalhar, Na vida dos filhos, Que o Senhor, Deus, Comece a restaurar, Esta casa, Esta família, Que o Senhor, Deus, Tire toda a tempestade, Todo o vento, Contrário, Desta família, Desta casa, No poder, E autoridade, Do nome, Santo, E poderoso, Do Senhor, Jesus, Pai, Eu te apresento, Neste instante, Neste momento, A cada nome, A cada pessoa, Apresentado, Aqui, Nos pedidos, De oração, Pai, Que o Senhor, Deus, Vai passando, Com o teu poder, Aqui, Sobre a vida, Desta pessoa, Nos comentários, Que o Senhor, Deus, Vai restaurando, Vidas, Que o Senhor, Deus, Vai tirando, Do vício, Este homem, Esta mulher, Que o Senhor, Deus, Repreenda, Todo o espírito, De prostituição, Toda a perdição, Lançada, Sobre a vida, Desta pessoa, Aqui, Nos comentários, Eu repreendo, Agora, Vai embora, Bate, Retirada, No poder, E autoridade, Do nome, Santo, E poderoso, Do Senhor, Jesus, Todo o mal, Lançado, Para esta pessoa, Aqui, Nos comentários, Toda a seta, Enviada, Sobre esta vida, Eu repreendo, Agora, Sai, Vai embora, Em nome, Do Senhor, Jesus, Pai, Que o Senhor, Dê a tua restauração, Completa, Que o Senhor, Deus, Faça tua obra, Completa, Sobre a vida, Desta pessoa, Que o Senhor, Deus, Invite o Espírito Santo, Abra os olhos, Espirituais, Sobre a vida, Deste irmão, Sobre a vida, Desta irmã, Que eles, Vejam Deus, A sua bonança, Que eles, Não tirem o olho, Do Senhor, E não olhem, A tempestade, Mas sim, Deus, No teu milagre, No teu poder, Em nome, Do Senhor, Jesus, É isto, Que nós, Te pedimos, E já, Te agradecemos, Amém, E amém, O Senhor, Jesus, Ele é, Na sua, Vida, O Senhor, Jesus, Ele, Acalma, Toda tempestade, Em sua, Vida, Não, Não olhe, Para os seus, Problemas, Não, Olhe, Para as suas, Dificuldades, Mas sim, Olhe, Para o tamanho, Do Deus, Que você serve, Porque ele, Acalma, Tempestade, Ele, Faz o impossível, Virar possível, Em sua, Vida, Em nome, Do Senhor, Jesus, Deixe, Aqui, Nos comentários, O seu, Testemunho, Se inscreva, Aqui, No canal, Até a próxima oração, Deus, Te, Abençoe, Tchau,